Boa noite Brasil, beleza? Como que cês tão, seu soco da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, moleque! Tô daquele jeito, hein? Daquele jeito que é problema, hein? Nível de life, 99,9 Ha! Aqui vamos, mano! Daquele jeito, hein? Não dá aquele rolê noturno Tá eu e o Matos K9 aqui na E7 E eu! Ai, ai, ai! É um grau, caralho! Quem quiser se inscrever O link tá aí abaixo na descrição do vídeo Quem quiser me seguir nas redes sociais O link tá aí abaixo na descrição do vídeo Quem quiser dar um grau comigo O link tá aí abaixo na descrição do vídeo Grau? É grau Daquele jeito Tá muito incrível, hein, tio? Mano! Ó o fogo, velho, do bagulho, tio Peraí, baladinha Essa porra aí, caralho Deus do comando, mano! Mandar um salve aí pro Luiz Felipe do Acre Luiz Felipe pediu pra mandar um salve pra ele Ele e o Pedro É o Pedro Eles falaram que... Eles falaram que... Nossa Senhora! Os moleques falaram que tem um Velopsi Raptor lá no Acre Lá com motor 4.2 Ano 2015, tá ligado? E os Camaro entre choque, moleque É 250 cavalos que tem no dinossauro O agu é louco, mano! Baladinha, 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 baladinha Segurança pira, moleque As novinhas Meu Deus do céu Bonita, né, parceiro? Nem parece que já fez o bairro inteiro sofrer Será que faz barulho? Faz um pouquinho Só um tiquinho Um pouquinho faz mesmo Mano, é problema quando eu saio bem de casa desse jeito, hein, velho Só por Deus, Pereira Funk Você é louco, hein, cachorreira? Mano, eu não sei o ele, eu dou uma acelerada, né, mano? Que massa, velho A família, tá ligado? Geralmente as famílias olham tudo de cara feia Família tem que ser desse jeito, hein, mano? Feliz, tá ligado? Não um bando de idiota emburrado com a vida, tá ligado? Que famo, mano Ó o que... Moleque do céu Eu vou voltar Porque eu não vou andar nessa rua escura, não Mas vocês vão conhecer o fluxo, moleque Será que vira? Esse hatch quase não vira, mano Molecado ali só de boa pitando A erva, tá ligado? Bob Marley incorporou ali nos meninos Hoje tá fraco, mano? Meio de semana, né, velho? É pânico, mano Deus do comando Que é rolê insano, parceiro Olha o fogo, vamos ver Coloca a gasolina Dá acelerada sem dó que sai Vamos que vamos, hein, mano Olha a baladinha As novinhas piram O bagulho, cuzão O parceiro ali, mano O Lucas da Ninjinha Vermelha Beleza, velho? Tô lembrado de ser E o Lucas, como que tá? Tá bom? E o Lucas, como que tá? Tá bom? Aí sim, hein É nóis Que bom daquele jeito, hein É pânico, não tem Só quero ver Só quero ver Ha ha É bimbo mentir O que é a minha verdade, mano Polícia Chegou a polícia Aí manda 300 marchas pra cima Tá ligado? Ha ha Ai, caralho Mano, céu Vocês é muito vida louca, tio Eu não posso andar com vocês, não, velho Seus loucos da cabeça Ha ha Vocês vi a viatura E manda a marcha, né Vocês é desses, então Sobra o neném Ninguém entendi nada, mano Eu falei Eita porra Alguém quer um Mac Lanche feliz? Viver um Mac Cara, um gritador Por favor Vamos metular aqui Vamos passar ali no Na frente da casa da cachaça, moleque Vamos ver o que que tá tendo Automática, parceiro Tamo com um garupa aqui Segura, novinha Segura Vai voar, filha Aquele jeito, hein, mano Quem tá chegando aí agora Se inscreve no canal Me dá aquela força Se você gostar do vídeo Ao final dele Deixa aquele like Compartilha aquela parte Que você gostar Com seus amigos Deixa eu ver se tá gravando Tá gravando Na GoPro Não para de cortar vídeo Oi Ô, louco, mano O bagulho não faz barulho Ela vai derrubar os prédios Daqui a pouco Você é louco E você quer falar do barulho Do meu escape ainda? Dá uma raiva desse sinal fechado, mano Eu queria ter um controle, tá ligado? Eu ia fazer assim, ó E abrindo Ai, 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 hein Vamos virar ali, ó Na próxima esquerda Aquele jeito, hein Em breve ter mais vídeo no fluxo Aí pra vocês, hein Não deixa de acompanhar Ih, ó O barzinho aqui, parceiro Aqui não é baile de favela Aqui só tem milionário no bagulho Vrau Vrau, vrau, vrau Vrau, 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 vrau Mano, meio de semana é foda Achar o fluxo monstro, tá ligado? O importante é dar aquele rolê com você aí, né, mano? Discretamente, tá ligado? A gente nunca faz função Fazer função Você é louco? Fazer função A gente não faz função Mas quem que é o Estado Islâmico Perto de nós? Né? Tá tentando pegar aquela mina? Chega nela e fala que a sua barraquinha do beijo É open bar Que vai dar certo, hein Funciona, hein, mano? Funciona Mas quando tá levando o vácuo também É foda, né, moleque? Fala aí Pessoa dá um vácuo Você fala Tá desculpada Pessoa dá outro vácuo Você fala assim Nossa, mancada, hein? Você tá desculpada Pessoa dá o terceiro vácuo Você fala Porra, homem, é de novo? Você tá desculpada Pessoa dá o quarto vácuo Tá ligado? Você fala Vai tomar no seu cu, mano Desse jeito não dá mais, não Mas você tá desculpada Porque eu sou trouxa, tá ligado? É sempre assim o bagulho, mano Faz parte, né, mano? Quem nunca? Quem nunca? O Tio Jatão tá quente, moleque Tá nem com o bagulho Que berra Que nem um boi na fome Não vai ficar quente, Tio Aqui é um karaoke bar, galera Aqui o pessoal costuma beber E cantar E passar vergonha, tá ligado? Quem nunca? Quem nunca? Me diz Eu Porque nem cantar eu consigo Parou de gravar aí Parou? Acontece Nas melhores famílias Eu perdi um vídeo nervoso, velho Por causa disso Os caras gostam de ouvir o ronco do bagulho, né, velho? Nossa senhora Chegou O MC Patronite Ali, ó O knife do maluco, Tio Corre Corre, parceiro Não, não Você tirou o LED? Só por Deus Que cara louco Nem, nem, nem Vem, 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 nem, nem Nem, nem, nem O bagulho Tá ligado? Aquele jeito Você PÁ Joga as mãos da mina no tanque O popô dela quase vira um mortal Por cima do C, tá ligado? Vai que vai, moleque Aperta com força Vou tirar a bateria Pera aí, já Você para, então Vamos que vamos, hein, mano Vamos que vamos Não para de assistir o vídeo, não, Tio Deus no comando Quem me viu mentiu Quem me viu a verdade, hein Aterrorizar o movimento aqui Já não tem movimento Polícia 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 logo à frente Vamos ver se o Matos vai ver na virada aqui no bagulho Geral pira no bagulho, Tio Não tem quem não olha, malandro Não vai olhar? Os mais loucos da cabeça passando, né, parceiro? Vai dar de frente com a viatura, hein, moleque Vamos ver se nós já tomamos em quadro Não é tomar, não, não tá fazendo nada Nossa, farol alto, hein, mano Quer que eu ligo o Xenon? Pensou? Fiquei cego Que isso Vou encostar aqui, galera Muito obrigado a todo mundo que está aí acompanhando Quem gostou do vídeo, mano Deixa aquele like, vocês estão ligados Aqui é nóis Manda uma mensagem pra mim na página do Facebook Lá que eu respondo, tá ligado Quem quiser comprar uma camiseta O link está aí abaixo Eu coloco seu nome na parte de trás É nóis Daquele jeito Adeus Amo vocês Amo vocês